Estamos aqui a fazer um piquete inserido na greve geral porque achamos que os motivos que levaram à marcação da greve geral são justos e também se aplicam aos trabalhadores do CTT não vivemos nenhum mundo à parte, afeta-nos a todos e nesse sentido, marcamos greve para o CTT este é o centro de tratamento de correios com o maior número de trabalhadores na área operacional e por hábito, por norma, é feito aqui sempre o piquete porque é o primeiro local de trabalho dos correios a entrar e a adesão que se resiste aqui é um sinal após os locais de trabalho e é sempre importante ver aqui um piquete e estarmos aqui a marcar a posição por exemplo, posso dizer que estive aqui ontem a fazer o plonário neste turno, o turno que se viu agora e a ideia que eu fiquei com a camarada que aqui esteve comigo é que vai ser uma boa adesão agora, a ideia é essa agora, é o resultado só como eu disse, a partir do meu dia amanhã comece a conseguir saber já vai para dois anos que não recebemos subsídios este ano e após o Tribunal Constitucional ter decidido que tinha que ser pagos os subsídios a administração do CTT chamou os sindicatos para acertar o mês que ia pagar os sindicatos todos estiveram de acordo que fosse o subsídio pago em maio ou em julho não havia problema por parte dos sindicatos no entanto, a administração teve orientações do Ministério das Finanças que neste momento tem tutela através da par pública que é quem foi contratado para gerir a provocação do CTT a par pública e está sob tutela do Ministério das Finanças deram orientação para não pagar e aquilo que fizeram e estão a fazer estão a pagar o subsídio de Natal em dois décimos todos os meses e o subsídio de Natal já saiu uma orientação da empresa uma ordem de serviço da empresa e que será pago em novembro aos trabalhadores é aquilo que, por exemplo, esse é um dos exemplos mas tudo aquilo que se passa no resto do país também está a passar aqui no CTT o nível de compra está a cair aconteceu, há coisas que nunca querem passadas neste momento há trabalhadores do CTT que têm dificuldade em alimentar os filhos porque o ordenado está cada vez mais curto o nível de vida com tudo o que se passa com a subida dos impostos com tudo custa cada vez mais e há cada vez mais trabalhadores do CTT a ter dificuldade de chegar ao final do mês e conseguir que a sua família os seus filhos tenham aquilo a que estavam picuados ou seja, tenham uma alimentação decente tenham condições para ir para a escola bem alimentados, bem vestidos cada vez mais há trabalhadores com esse problema e seriam condições representam hoje em蔑 para violar